Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje temos mais uma abertura de caixa que eu demorei para postar porque eu fui viajar. A abertura de caixa do ciclo 3, é... 3? É, 3, meu Deus, pessoa perdida. Do ciclo 3, eu tinha algumas coisas para pedir e pedir no último dia do ciclo, tá? Então, o que eu aproveitei aqui? Gente, ah, quero te pedir, você vem aqui, mas você ainda não está inscrito, se inscreva, poxa vida, deixa o seu like, ativa o sininho. Se você não me segue lá no Instagram, é arroba consultoria.carolmartins. Ah, deixa eu aproveitar para fazer um pedido para vocês. Gente, eu não sei por que motivo o YouTube não está entregando os meus vídeos para vocês e deu uma caída, tá? Isso não está normal. Então, eu queria pedir, se você gosta de ver, vem, aparece aqui. Não apareceu para você que saiu o vídeo novo? Dá uma passadinha no meu canal para ver se apareceu, para a gente quebrar isso, né? Não esquece de deixar o like. O like é muito importante justamente por isso. Por isso que eu peço para vocês, para o YouTube entregar conteúdo para vocês. E compartilha com os amigos, chama a amiga para ver e tudo mais. E ajuda a Carolzinha aí, poxa vida, né? Eu sempre trago novidades para vocês, trago dicas. Então, eu quero pedir essa ajuda de vocês. Assistam, assistam até o fim. Isso me ajuda. Tenho coisa para fazer. Bota a Carol lá falando, então, e fica me ouvindo. Vai fazendo o que você tem que fazer, mas vai me ouvindo. Eu faço isso, sabia? Então, não posso ficar olhando, mas eu vou assistindo, vou levando o celular junto e vou ouvindo, pelo menos. Tá bom? Obrigada. Então, gente, o que eu pedi? Veio pacote de sacolas. Eu precisava, estou muito sem sacolas. E aí, eu precisei comprar, porque realmente estou sem. Aproveitei a promoção, antes que acabasse, de Body Splash, né? Você comprava dois e você tinha mais desconto. Então, eu peguei dois de Tamaray Canela, porque a promoção do ciclo foi Tamaray Canela, né? Peguei mais alguns hidratantes, então, aproveitei para pegar mais Body Splash para montar kit. Se chegar alguém aqui e quer presentear, eu tenho aqui para montar kit com o Body Splash e o hidratante. Muita gente pede para mim. Aliás, o meu armário está nu. Gente, meu Deus, vocês estão me pedindo o vídeo do estoque. Eu estou até sem graça de postar o vídeo do meu estoque, porque eu vendi muito no fim do ano. Repus, 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 porque eu mostro a abertura de caixa para vocês. Fiz o bazar, assim, ficou pelado o meu armário. Deixa eu ver se consigo mostrar. Olha, está vendo lá, gente? Está tudo vazio ali atrás. Espera, deixa eu ver se consigo mostrar. Ali. Ali atrás está tudo vazio. Aqui atrás, os cronos. Eu espalhei esses cronos todos para vocês não verem o buraco que está vazio lá atrás. Eu vendi muito cronos nesse começo de ano, gente. Surreal. Lúmina está vazio, tá? Pensa que está cheio assim, não. Está vazio. Eu fui simplesmente colocando as coisas para frente para tampar os buracos. Aqui eu não achei coisa ainda para tampar os buracos, gente, tá? Está difícil. Eu quero promoção Natura para repor o meu estoque, por favor, porque está difícil. Então, eu ainda não gravei por conta disso. Eu gosto do meu estoque cheio, né? Graças a Deus, gente, super bem. Mas eu sinto falta, gente. Eu quero morrer do cliente me pedir um produto e eu não ter. Então, eu estou tentando. Estou na luta de repor o meu estoque. Já aproveitando isso, ó. Fiquei sem shampoo, porque às vezes tem cliente que chega. Cara, eu quero refio só do shampoo. E eu fiquei com dois condicionadores de lúmina de oleosos e não tinha um shampoo. Então, pedi dois shampoos. Aproveitei a promoção para não ficar sem ali. Já vou poder repor o meu estoque. O que mais que eu pedi? Ah, é avelã e cassis. Estava lá. Eu pedi um, né, gente? Eu pedi um? Não sei. Eu achei que tinha pedido já um. Não tinha? Será que já vendi? Eu, hein? Estou perdida. Ah, está ali na caixa que eu não guardei ainda. Então, aqui, pedi mais um de avelã e cassis que ainda entrava ali para mim. Eu gosto muito dessa fragrância adocicada. E eu aproveitei para pegar mais um, para eu ficar com doisinhos aqui. Doisinhos. Para deixar ele ali. O que mais que eu aproveitei? Hidratante de tâmara e canela. Eu pedi três combos. Então, temos dois aqui. E temos mais dois, tá? Aí, o que eu tenho aqui, tá? Hidratante labial de una. Um é da Nivea. Essa aqui, um veio debaixo dos hidratantes. Gente, olha que dó. Dó. Muita dó. Então, hidratante labial de una. Um é da Nivea e um é de uma outra cliente minha. A Nivea, por que eu falo a Nivea? Ela me assiste. E ela assiste meu canal e ela compra comigo no presencial. A gente se encontra no metrô. Uma graça de pessoa. Então, Nivea, aproveitei aqui a promoção para você. Tá aqui o seu. E pedi, por quê? O que que estava faltando? Ah, o protetor térmico, gente. Até hoje não consegui. Fechou meu ciclo, não consegui comprar. E aparecia como opção o shampoo de cabelos secos. Não, shampoo não. Creme de pentear. No último dia, eu comprei porque eu tenho uma cliente que já queria. O meu já está acabando. Só tem um ali. Então, peguei mais um para repórter, para não ficar sem, porque ela vai vir buscar já o dela. Então, pedi, né? Aí, temos aqui. Minha natura, que eu estou ansiosa para ver? Sim, estou. Minha natura do ciclo 6. Ciclo de mães. Eu já vi na internet muitas coisas bonitas. As sacolas novas. Gente, eu vou falar para vocês. Deixa eu contar. Antes de começar a pandemia, eu estive em Cajamar, em janeiro do ano passado, com o Diogo. E a gente teve mais duas pessoas lá juntos. E a gente conversou sobre as sacolas. Sobre as embalagens de presente. Fiquei muito legal. E a gente falou muito sobre as embalagens. E é muito legal ver sobre coisas que a gente falou lá. E ver agora realizada em forma de presente, gente. Eu fiquei tão feliz. Eu dei pulinhos de alegria. Cadê a sacola nova aqui? Gente, que lindas. Essas sacolas, essa seda. A gente viu tudo isso lá e votou. Gente, isso daqui é a cara da riqueza. Arrasem. É muito chique. É muito elegante. É muito maravilhosa. Essa embalagem. Nós vamos arrasar no Dia das Mães. Essa seda está muito chique. Ai, gente. Olha, eu vou falar. Natura. Eu amei demais. Demais, demais, demais. Mesmo, gente. Fiquei muito empolgada quando eu vi. Então, ciclo de mães. Essencial U de Vanilla. Gente, será que tem fita? Tem fita. E vocês não sabem o quanto eu estava curiosa. Gente. Carol, tem alguma pegada da Essencial U de? Aqui, pelo menos no plástico, parece que tem, hein? Tá? Tem sim ali o U de, que já dá pra sentir. Eu sei porque eu uso o U de, dá pra sentir. Só que ele deve ter um adocicado ali a mais por conta da Vanilla. Mas tem sim a madeira. Tem a Vanilla. Nossa, gente. Que loucura. Eu quero. Porque no inverno eu gosto muito de usar U de. E ele sendo adocicado com a Vanilla? Meu Deus! Enfim, gente. Conversaremos sobre o ciclo 6. Vou gravar pra vocês. Eu preciso, tô devendo o pedido elaborado do ciclo 5. Eu vou gravar, tá? E foi esse o meu pedido. Ah, vem a amostra do Ilia Flor de Laranjeira. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Eu tinha pedido mais Ilia. Não sei. Ilia ciclo 4. Ah, não. É outra abertura de caixa. Gente, esquece. Fica com Deus. Não esquece de deixar o like. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!